Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui do PPT Games de macros em PowerPoint. Hoje vamos ver um tutorial que tem pedido muito, que é como criar um jogo onde nós podemos construir um nível, um mapa, alguma coisa. Como no Super Mario Maker que eu criei e também o Minecraft PPT Version, onde nós podemos construir. Então vamos lá. Lembrando que na descrição vai estar um link para a página do site do PPT Games, onde temos todos os tutoriais que eu explico nesta página. E também códigos e atalhos em PowerPoint. E porquê isso? Porque hoje vamos aprender um detalhe que é muito útil ao criarmos jogos em PowerPoint. Por exemplo este aqui que é usar o Shift quando estamos a redimensionar uma forma. Se nós primirmos a tecla Shift ele mantém as proporções que tinha anteriormente. Neste caso fica assim. E se nós adicionarmos uma forma nova ele põe as proporções iguais. Ou seja, neste caso fica um quadrado. Então vamos ao tutorial que é basicamente nós temos que adicionar um quadrado. Eu vou fazer perfeitamente dois por dois. Prontos. Vocês podem fazer também o que vocês quiserem. E depois nós vamos... Eu vou já adicionar um fundo. Que vai ser... Uma imagem. Vamos ver aqui. Pode ser esta. Agora nós vamos... Querer construir aqui por cima. Então vamos pôr aqui no final. E nós vamos basicamente pôr preenchimento. Mais ou menos assim. Só para nós conseguiremos ver. Depois vamos a programador. Vamos inserir um controle para nós ativarmos este slide aqui. Podemos apagar isto. Apagamos o botão. E vamos criar um novo sub. Que vai ser sub. Podemos chamar de bloco. Click. Ou seja, basicamente vamos clicar no bloco. Eu posso pôr... Podemos pôr qualquer coisa. Um nome qualquer. Clicar. E depois vamos abrir parênteses. E vamos escrever uma coisa. Vamos dar um nome a uma nova variante. Normalmente eu ponho o shape. Assim. Mas também podemos para qualquer coisa. Que é bloco. Este bloco. Eu vou pôr... Para ser mais fácil. Este bloco. As shape. Que vai ser... Esta forma que eu cliquei agora. Ou seja, este bloco vai ser esta forma. Depois vamos criar outro sub. Parcíbil. Basicamente vamos mudar isto para bloco. Passar por cima. Basicamente é isto. Podem pôr o nome que vocês quiserem. Agora nós vamos aqui a este bloco aqui. Clicamos em inserir. A ação. Clico com o rato. Ou com o mouse. Bloco de clicar. E depois rato sobre. Ou mouse sobre. Bloco de passar por cima. Prontos. Agora vamos duplicar. Clicando Ctrl D. E vamos alinhar assim. Depois Ctrl D outra vez. E vamos fazendo assim. Clicando Ctrl D. Não ficou 100%. Mas podemos simplesmente fazer assim. E depois podemos clicar Ctrl Shift G. Que vai agrupar. Podemos fazer outra maneira. Que podemos ir aqui a agrupar. Agrupar. E depois podemos ir aqui a alinhar. Centro. E depois Ctrl Shift H. Para desagrupar. Desagrupar. Também podíamos ter feito. Ir aqui. Agrupar. Desagrupar. Depois vamos. Tendo isto tudo solucionado. Ctrl D. Vai duplicar novamente. Depois vamos em cima. E vamos fazendo assim. Isto vai ser a nossa área. O que nós vamos poder construir. Depois disso. Vamos selecionar tudo. Ctrl Shift G. Quer dizer. Agora não é preciso. Basta usarmos as setas. Do nosso teclado. Para pôrmos um bocadinho mais para cima. E depois pode travar um bocado. Porque são muitos blocos. Agora nós vamos aqui. Escrever o nosso código. Vai ser basicamente. Quando nós clicarmos. Neste bloco. Num bloco. Este bloco que eu cliquei. Vai mudar. O seu preenchimento. Para alguma coisa. Eu vou usar imagens. Pronto. Já reuni aqui. Três imagens. São do Minecraft. São de três blocos. E nós vamos usar. Há duas maneiras. Nós podemos usarmos estas imagens. Nós podemos fazer o fill. E depois. User. Eu escrevi alguma coisa mal. Eu escrevi este bloco. Este bloco. Ponto. Fill. User Picture. Eu dou a clicar tab. Para completar. E depois abrimos parênteses. Ou nem sequer é preciso. E pomos o URL. O link. Da imagem. Assim. E ao nós fazermos isto. Já. E temos que pôr entre parênteses. Assim. E ao fazermos isto. Só um segundo. Temos que fazer outra coisa. Antes disse. Que é este bloco. Este bloco. Ponto fill. Transparency. Que é a transparência. É igual a zero. Zero. De transparência. E ao fazermos isto. Ele vai pôr assim. Mas como vocês podem ver. Isto tem desvantagens. Primeira. Temos que. Precisamos de internet. Para que o jogo funcione. E também demora um bocado. Para carregar. Como vocês podem ver. Demora para carregar. Então para nós resolvermos isto. Primeiramente. Temos que. Guardar. Esta apresentação. Eu vou guardar assim. Jogo construir. Depois disso. Vamos. Onde está. Guardado. O jogo. Clicamos. Colar direito. Novo. Pasta. E pôrmos um nome qualquer para a pasta. Eu vou pôr. Jogo construir. Data. Nome qualquer. Eu deponho isto. Que é para dizer. Que é dados do jogo. Até posso pôr separado. Qualquer coisa. Como vocês quiserem. Um nome qualquer. Disto que vocês sabem. Um nome. Vamos abrir. E dentro desta pasta. Nós vamos. Isto é opcional. Não preciso pôr outra pasta. Eu vou pôr texturas. Porque se vocês forem aqui ao Mario Maker. Vamos ver. Dentro da pasta Mario Maker. Pepti version. Nós temos. Textures. E depois. Isto. Isto. E temos as texturas. Todas do jogo. E vamos ao nome de. Grass. Que é a relva. Depois. Dirt. Para terra. E depois. Stone. Para pedra. Depois disso. Em vez de nós formos aqui o link. Nós vamos por outra coisa. Eu vou tirar os parênteses. Vamos por. ActivePresentation. Path. Que é basicamente. O caminho desta apresentação. Onde é que esta apresentação está. Neste caso. Está em. Ears. Asus. Desktop. Vamos inserir um símbolo. Que é este aqui. Depois vamos. Abrir parênteses. E depois vamos escrever este símbolo. Vamos recolar o nome da pasta. Jogo construir data. E depois mais outra vez este símbolo. Depois texturas. Que é o nome de esta pasta. Que temos aqui. Texturas. E depois o nome da textura. Que nós queremos. E nós vamos adicionar agora uma nova lava. Que vai ser. O bloco que nós queremos pôr. O bloco. Depois vamos. Pôr isto um bocadinho mais para baixo. O que nós vamos fazer basicamente. É adicionar um novo retângulo aqui em cima. Vai ser a área onde nós vamos selecionar. Agora vamos adicionar. Inserir um novo retângulo. Vamos pôr aqui em cima. E vamos pôr ele preto. E vamos pôr transparência no máximo. Vamos duplicar. Antes de duplicarmos. Nós vamos aqui. Escrever um novo código. Solucionar. Textura. E vamos pôr também aqui. Eu vou pôr O shape. Estou mais habituado a pôr O shape as shape. Eu aqui também vou pôr O shape. Ou então sim. Vou pôr O shape. Em vez daquilo. Mas vocês percebem. O shape é basicamente esta forma. Depois vamos. Vamos inserir a ação. Solucionar textura. E aqui nós podemos. Em vez de bloco. Vamos pôr textura. Textura. Duplicar isto. Colocar aqui. Duplicar. Prontos. Agora vamos. Ver a cor. Vamos abrir um novo. Close block notas. Vamos ver qual é a cor. Destes retângulos. Depois disso nós vamos. Dar o nome a estas formas todas. Vou dar o nome de. Um. Dois. Três. Ok. Pusquiz. Agora shapes. Um. Que é esta aqui. Esta forma aqui. Que é a primeira de todas. Vamos mudar o fill. For color. Que é a cor. Isto é do tutorial anterior. RGB é igual a RGB. Isto aqui. Vamos fazer igual para todas as formas. Um. Dois. Três. Vamos mudar o nome. Isto. Isto vai ser. Um. C. De cover. Que é a parte de cima. A parte de cobre. Eu dou normalmente este nome. Ou C. Ou cover. E depois vamos. Vamos querer saber o nome. Do retângulo que nós selecionamos. Isto aqui é basicamente. Um atalho por código. Se nós tivéssemos várias texturas aqui. Em vez de fazermos para cada uma um código. Fazemos para uma todas o mesmo código. Então vamos. Nós queremos saber a partir do retângulo. Nós clicamos. Um C. Dois C. Ou três C. Nós queremos saber o retângulo que está por trás. Que é para mudarmos a cor. Um. Dois. Ou três. Então vamos fazer o seguinte. Que é. Mudar. Para sabermos o nome. Basicamente retiramos o C. O mais simples. Agora o que nós podemos fazer. É shapes. E depois escrevemos. O shape.name. Que é o nome desta forma que eu cliquei. Quero saber o nome. Da forma que está por trás. Que é o dois. Então retiramos o C. Neste caso podemos retirar. Fazendo. Usando o left. Que é. O lado esquerdo. Do nome dele. Um. Que é. O comprimento. Nós queremos dele. Queremos mudar o fill. Um for color. Para qual cor. Para esta. Prontos. Nós não podemos clicar F5. E executar. Porque nós temos aqui o. O shape. S shape. Ele tem que estar. Um. De forma. Então. Nós temos que ir aqui. E executar. Quando temos solucionado. Ele põe um bocadinho mais escuro. Até podemos pôr. Um contorno. E depois. Neste aqui. Nós vamos pôr. Vamos pôr. Acho que estão a ouvir muito o meu rato. Eu estou a usar um rato. Só provisório. Porque o meu outro. Não está a funcionar bem. E este aqui não é muito bom. Mas enfim. E assim nós temos isto assim solucionado. Agora para nós simplificarmos ainda mais. Nós podemos ir aqui. Em vez de pôrmos. Grass. Dirt. E stone. Vamos. Um. Dois. E três. Que é basicamente o bloco. Este é um. Dois. Três. Texturas. Textura. Um. Caption. É igual a isto. E se nós formos aqui. Eu vou pôr a lábola aqui. Ah. E se as lábolas estiverem por trás de um objeto. Ela vai sempre aparecer por cima. Porque é um objeto. ActiveX. Por isso. Portanto faz. Prontos. Agora. Um. Dois. Três. Agora em vez de nós usarmos o if. E vermos se é um. Vai para grass. Se for dois. Vai para dirt. Nós já temos aqui. Se é um. Vai automaticamente para um. Ou seja. Fazemos. Texturas. Tens por esse um trace. E. Ou mais. Textura. Caption. E. Tens por a extensão. JPEC. Formato. É a JPEC. Só tem que ver se todos são JPEC. Feito isso. Nós temos um código bastante simples. Tirando aqui estas coisas. Isto aqui. Provavelmente vou mostrar no próximo tutorial só. Para isto não ficar muito longo. Isto basicamente é. Se clicarmos. Ele vai continuar. Assim como eu fiz no Wario Maker. Mas deixá-lo. É um bocadinho mais código. Agora vamos adicionar outra. Coisa para selecionarmos. Vai ser o apagador. Vai estar aqui. Se vocês clicarem em CTRL-X. Para cortar. Chegarem aqui a imagem. Esta. E alterar a imagem. Área de transferência. Pronto. Fica assim. Vamos usar aqui isto para 4. Vai ser outro objeto que nós vamos conseguir selecionar. Agora sim. Nós já vamos usar o if. Se textura.caption for igual a 4. Done. Quer dizer que é um apagador. Else. Se não for 1. And if. Pronto. Se for 4. Que é o apagador. Nós vamos ter que fazer. Ou se ele vai ser 1. Pronto. Agora. Se selecionarmos este. Vai. Por o apagador. Vai apagar. E se nós quisermos adicionar um botão para apagar tudo. Apagar tudo. Nós temos que fazer um a um. De cada quadradinho destes. Ou uma técnica muito simples. Que é basicamente. É basicamente nós pegarmos em todos estes blocos. Em todos estes quadrados. Pegarmos Ctrl Shift G para agrupário. E damos o nome a este grupo. Que vai ser. Range. Que é. Em inglês é como se fosse um. Uma área. Shapes. Range. É assim mesmo. Range. Ponto. Ponto. Transparency. É igual a 1. Ou seja. Toda esta. Toda esta área vai ser. Transparencia 1. Vamos pôr o. A macro. Apagar tudo. E pronto. Se clicarmos aqui. Apaga tudo. E já temos aqui o nosso jogo. Muito simples. Fazer de alguma forma. Durou algum tempo. Não sei quanto tempo é que durou. E no próximo tutorial eu faço mais coisas. Diga nos comentários o que é que vocês querem mais ver deste tutorial. Eu vou definitivamente trazer mais tutorial para não estarmos sempre a clicar aqui. E está aqui um erro que eu esqueci sim de colocar também o Q4. Agora sim. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like no próximo tutorial. Vou mostrar mais coisas. Esperem por ele. E é isso. Deixe o vosso like. E até a próxima.